Fala pessoal, beleza? Bom, nesse arquivo agora a gente vai trabalhar a iluminação com o pensamento de uma cena noturna, né? Então aí dessa maneira a gente fecha essa parte aqui na nossa cena interna e depois a gente vai ver só qual é o meu raciocínio para fazer a iluminação de planta humanizada, que é uma coisa bem tranquila, bem simples de se fazer. O raciocínio aqui é o mesmo, a forma de pensar é a mesma que eu passei na cena externa. A gente vai ter uma iluminação global, geral na cena, porventura assim, geralmente eu uso o HDRI ou uma Vray Light como plane ali na janela, nas aberturas, alguma coisa do tipo. Aí vai de testes mesmo, né? Eu vou provavelmente aqui utilizar a HDRI para a gente ver, mas a gente pode só colocar uma Vray Light na janela com o Multiplier baixo e depois trabalhar a iluminação artificial. Então nesse caso a gente tem um abajur aqui, um abajur aqui e tem essa fileira de spots aqui em cima. Então vou mostrar como que eu faria a iluminação do abajur, como que eu faria a iluminação dessa fileira de spots. Se for iluminação, por embutidas ou um plafond ou uma caixa de iluminação, o raciocínio é aquele que a gente trabalhou na cena externa, né? Coloca uma Vray Light do tamanho dele, liga o direcional e vai trabalhando esse esquema do direcional. Então eu vou começar criando a nossa luz. Vou colocar aqui a nossa Vray Light como dome. Modify. Multiplier dela já está certinho. Vou no Texture, clico no None. Vai abrir a nossa caixa. Vou pegar lá o Vray HDRI. Duas vezes. E vou pegar o mesmo HDR que eu utilizei naquela cena, que ele tem aquela parte azul lá que fica legal na cena. Eu vou deixar por enquanto o nosso Options ligado, né? Vou deixar ela visível, por enquanto, para a gente poder ver o que está acontecendo. Vou abrir o Editor de Materiais e vou puxar esse HDR para lá, como Instance. Mesma coisa. Vou colocar o Multiplier dela com 1,1 e eu vou colocar 30, mais ou menos aqui, só para a gente ver. E vamos dar o Render para ver se vai... O Background ali não está noturno, mas isso daí não tem problema, tá? O importante aqui é a gente chegar mais ou menos numa luz aqui, que seja... Que dê para a gente trabalhar a iluminação noturna. Eu nem sei se esse HDR vai dar certo isso, mas... Em todo caso, a gente vai trabalhando a intensidade dele. Vou deixar ele fraco mesmo, tá? A ideia é deixar ele fraquinho, só trazendo um pouquinho de luz. Depois eu vou tirar o visível e já vai dar uma impressão um pouquinho melhor. O que eu não quero é que entre muita luz dele. Então vamos colocar... Vamos tentar com 90. E aí a gente vai fazendo testes. Vou diminuir o Gamma. A gente vai fazendo testes até... Achar mais ou menos uma posição que fique de acordo. Daí eu vou só baixar um pouquinho a intensidade dele. Aqui já começou a entrar mais ainda o Sol lá, vamos dizer. Então provavelmente eu deixo ele no 0 mesmo. E vou só diminuir. Por exemplo, 0,05. O azulado a gente resolve depois. Ok. Por enquanto eu vou deixar dessa maneira. Para fazer os testes, né? Aí a gente vai vendo o que vai acontecendo. Depois se eu não gostar muito desse HDRI, aí é só trocar ele. Não tem... Não tem problema. Vamos partir para os nossos abajures aqui. Então eu utilizaria o Very Light como esfera. E aí eu faço ele aqui dentro... Do meu abajur. Eu acho que ele não fez, peraí. Vou fazer de novo. Very Light como esfera. Criou ele aqui dentro do abajur. E aí eu vou pegar aqui. Tomando cuidado para ele não vazar, tá? Do abajur. Uma outra maneira que a gente poderia fazer é pegar essa lâmpada que a gente tem aqui. E fazer dela uma iluminação pelo mesh, tá? Mas eu prefiro criar dessa maneira aqui. E aí eu deixo ele aqui dentro. Sem vazar para fora. Vou colocar a nossa temperatura aqui. 4.000 mais ou menos. Para não ficar tão... E eu vou deixar como 30. Mesmo a intensidade. E aí... Eu vou acertar a intensidade desse lado. A luz desse lado aqui. E aí depois... Eu só copio para o lado de lá. Talvez esteja meio forte. Observa que o azul a gente já vai tirando agora, tá? Vou diminuir um pouquinho. Vou deixar com 20. E já vou copiar para o outro lado que eu acho que talvez já esteja bom. Joga como instance, né? Como instance. E vamos ver completo. Já seria uma maneira de fazer a iluminação, tá? Trabalhando só com o abajur aceso, né? Então sempre que vocês tiverem um abajur... Essa é uma maneira de criar... A iluminação, né? Utilizando só... Só para tirar esse... Vamos tirar o... Deixar invisível aqui. Só para tirar esse aspecto de dia, né? Que está trazendo para a cena. Para melhorar um pouquinho só a visualização para a gente. Pode tirar isso daí. A gente já tira essa tensão do céu, né? Azulado. Já vai dar uma impressão bem melhor já... Para a nossa cena. Aí a questão de às vezes trabalhar um pouquinho mais a intensidade. Se for o caso. Trabalhar a coloração também. Se for o caso. E assim por diante. Mas a gente já tem uma iluminação de acordo, né? Já daria para trabalhar essa iluminação aqui. Ok. Eu vou desligar essas luzes, né? No on aqui. Para voltar. E vou fazer a iluminação com as IES aqui agora. E aí depois... A gente deixa todas elas ligadas junto. Então ok. Ver a IES para fazer a criação. Vou pegar daqui, né? Na vista front. E vou levar para cá. Eu vou levar na angulação que eu tenho aqui. E aí depois eu vou deixar aqui só como lights para colocar ela posicionada, né? Aqui no... Ele dá o target junto. Aí eu vou acertar pela vista top, né? Então eu tenho aqui a posição dela. Depois eu dou o último ajuste. E para onde que ela está jogando a luz? Para cá. Isso aqui está virado para o nosso lado de cá. Deixo ela um pouquinho fora aqui do spot, né? Para não ter problema. Ok. Vou lá no modify. Então aqui é a mesma coisa. Eu vou acertar uma e depois eu copio para as outras. O IES file eu vou pegar... Não lembro qual foi a aula. Deixa eu achar aqui a aula que foi... Que eu passei o lance do IES. Aqui. Então eu vou pegar, nesse caso, iluminação focada. Ao invés de fazer aquela uma aberta. Então eu vou pegar o... O arquivo número 1, tá? Que eu utilizo para focada. Vou colocar aqui para illumination in shadows. Vou mudar a temperatura. E aí... Temperatura eu vou colocar 4.500. Eu vou fazer um teste assim porque eu não quero que fique muito amarelada a minha cena. Se ela ficar muito amarelada, eu vou ter que fazer alguma compensação de alguma maneira aqui. Porque eu prefiro deixar ela um pouquinho mais natural. E a intensidade, eu vou começar com 2.000. Para ver... Como é que essa luz vai se comportar. E depois a gente vai... Fazer a cópia. Acho que eu não desliguei a luz ali. Espera aí. Essa daqui desliga. Desliga. Ok. Então a gente vai ter uma iluminação agora saindo lá e focando para cá. Ok. Era isso aí mesmo. Então observe. É que aqui está desligado, né? Mas se a gente ligar, colocar um material que depois a gente vai ver para deixar isso aqui ligado tal como se fosse uma luz. Colocar um efeito de flare aqui, alguma coisa assim, já dá um efeito bem legal. Ok. Então eu vou só fechar um pouquinho mais aqui. E aí a gente vai só copiar depois essas luzes para os outros aqui que a gente tem. Deixa eu copiar. Lembra sempre de pegar a luz inteira, tá? Aqui. Essa daqui a gente está jogando, ó, para lá. Então vou acertar aqui. Um pouquinho para fora. Um pouquinho aqui. E aí a gente pega o target. E vou jogar mais ou menos aqui. Mais ou menos isso. E vamos ver como fica. Então como isso daí é uma fileira de spots, ele joga a iluminação dessa maneira, né? Ele joga focando os pontos de spot. Então observa que a gente vai tendo a iluminação certinha, de acordo com o nosso tipo de luminário. Vou copiar a outra. E aí no caso aqui eu não estou forçando a cor amarela nela, tá? Estou deixando ela um pouquinho mais suave, porque senão vai amarelar demais aqui. Depois a gente vai ligar o abajur. E aqui com a última. Aí no caso a gente teria a iluminação certinho das luminárias. A gente pode criar, que eu vou colocar aqui uma maneira, né? Que talvez a gente possa... Pode acontecer. A gente não sabe o que a gente tem aqui para trás da câmera, nem para esse lado, né? Da direita, nada. Então a gente pode ter luzes de rebatimento aqui. Se for... Isso daí é uma coisa assim. Se for necessário, tá? Então por exemplo, eu posso ter uma luz de frente. Igual aquela que a gente fez meio para simular flash. Mas ela aqui de frente é só para dar um pouquinho mais de luz aqui se for necessário, tá? No caso do jeito que ficou aqui, eu vou deixar como um. Na maneira como ficou, eu já nem colocaria na verdade, mas... Vou puxar ela, lembrando, para tomar cuidado para não deixar ela aparecendo aqui, tá? Para não ter problema de marcar o piso. E aí a gente controla a intensidade dela. Deixando, é... Tem que deixar ela invisível, né? Ok. Tomando cuidado só para não ficar muito forte. Por exemplo, aqui me parece que vai ficar forte com o Multiplier 1. Porque ela seria só para trazer um rebatimento a mais de luz, tá? E não para fazer essa luz mais forte no ambiente. Senão eu perco um pouquinho dessa iluminação focada que a gente criou aqui, né? Ela já fica muito... Sem muita sombra, né? E assim, quando a gente trabalha iluminação noturna, eu acho legal a gente ter, por exemplo, uma sombra e contraste maior. Eu acho que fica mais legal. Então agora aqui, ó, Multiplier 0,4. Baixei um pouquinho e vamos ver. A gente vai ver das duas maneiras, né? É só para trazer um pouquinho mais de luz na frente. Porque depois que a gente coloca os materiais, vai dar uma escurecida na cena. Mas eu não quero perder essa iluminação focada que foi criada. Eu quero que o que sobressaia seja essa iluminação que a gente tem dos spots. E não a iluminação daqui. Aí já começou a ficar interessante, ó. Já melhorou bastante. Ao mesmo passo que eu posso fazer ela ao lado, do lado contrário aqui, né? Posso rotacionar a minha luz, colocar ela aqui. E ver o que acontece. É tudo uma questão de testes, né? Aí nesse caso agora, vai ser como se a gente tivesse alguma porta aberta, por exemplo, aqui do lado direito. Trazendo um pouco de luz para o ambiente. E a frente mais. A frente da cama, menos, né? Eu acho que fica mais interessante essa. E aí a gente pode trazer um pouquinho, uma coloração nela, por exemplo. Vamos fazer um teste aqui. Colocando, por exemplo, temperatura mesmo, ó. De 9.000. Trazer um pouquinho do azul. E vou aumentar só um pouquinho para 0,6. Então, vai trazer um pouquinho desse azulado. Vamos ver se não ficou muito forte. A gente pode, talvez, diminuir um pouquinho o tamanho dela. Deixa eu ver. O que eu quero trazer é um azulado nessa parte aqui, ó. Até veio, só que ele acabou indo muito, né? Para cá também, para essa parte, né? Então, eu vou diminuir um pouquinho essa Very Light. O tamanho dela. Para pegar mais só nessa parte que eu quero mesmo. Mais ou menos aqui. Deixar ela um pouquinho mais para trás. Vamos ver. Trazer um pouquinho do azul só ali no cantinho. E depois a gente acende junto. Então, observa que aquele azul forte que a gente tinha da HDR sumiu. Né? A gente controlou o branco da cena de novo, que é muito importante, que eu sempre falo. Trouxe um pouco de azul aqui, que ficaria bem legal nessa cena. A iluminação pontuada também está bem legal, de acordo aqui com os spots, né? E agora vamos ligar o nosso abajur e ver tudo junto como fica. Aí, talvez, né? Pode ser que a gente tenha que fazer algum controle de intensidade, porque já vai ter mais coisas de luz na cena. Mas é legal para a gente visualizar tudo, né? É isso aí. Já dá um resultado bem legal com cara de noturna, né? A gente tem a cara de noturna mesmo na cena e não uma coisa meio perdida. Claro, a gente pode trabalhar os nossos controles, né? De exposição, às vezes se for preciso, de contraste. Tomando cuidado para não forçar demais, né? Só para dar um tchan, né? Aqui, se a gente ligar o Glare, por exemplo, acho que vai ter que dar um render de novo. Vamos dar o render de novo, só para ligar essa parte aqui. Toda vez que vocês renderizarem, né? E tentar colocar esse Glare ou Bloom, e ele aparecer aqui em No Channel, né? Não dá para ler tudo, acho que eu já falei. Mas é só renderizar de novo que ele lê o canal. E aí vocês podem fazer testes. Eu não costumo utilizar, tá? Esse efeito aqui. É só para dar um tchan a mais aqui. É isso aí. E aí, dessa maneira, a gente tem a nossa iluminação, né? A maneira de se utilizar a iluminação noturna. Então, lembrem que sempre a gente vai trazer uma luz externa, provavelmente um HDRI, e depois trabalhar a iluminação artificial. Se eu tivesse um ponto só de luz no teto, eu ia colocar uma Very Light. Vamos até fazer isso, velho. Para não ter dúvida. Eu vou tirar essas IES daqui. Vou colocar o All aqui de novo. Vou esconder essa minha luminária aqui. E aí, vamos supor, vou fazer de qualquer jeito aqui, só que a gente tivesse uma caixa de iluminação aqui. Vou fazer essa box aqui mesmo. De qualquer jeito, tá? Vamos supor que fosse mais ou menos isso. Vou fazer isso aqui. Ok. Vou só jogar a cor branca nela de novo. Vou converter para a Poly. Vou só fazer um... um recuo de leve aqui. Dá para parecer que a gente tem uma... vou pôr como se fosse o vidro aqui. Ok. Então, agora a gente está com a iluminação só do Albajur. E essa luz meio azulada que vem daqui. Então, é até legal a gente ver assim, sem a luz, né, de cima, para vocês verem como fica aquele azulado agora junto com a luz do Albajur só. Observa que fica bem natural também. Ok. Então, nesse caso, se a gente tivesse um ponto de luz só no teto, a gente vai fazer dois testes. A gente vai fazer um com a luz dentro, né, porque a gente tem o vidro aqui, e o outro com a luz fora. Então, olha só. Vou criar a Very Light aqui dentro. E vou colocar ela primeiro fora. Aí, no caso, a gente poderia ter criado um material aqui, alguma coisa do tipo. Então, vamos colocar ela vou colocar 10, né, não sei como é que vai ficar. Temperatura, eu vou manter aquela de 4,5 que eu utilizei. E vou usar... Ó, vamos colocar primeiro sem o direcional. Dá para vocês poderem ver bem a diferença. Sem utilizar o lance do direcional, ele vai espalhar a luz normal, né, para todos os lados iguais. Observa aqui, ó, é uma coisa muito importante, como a gente tem reflexo nesse vidro, muito importante sempre vocês ficarem de olho, né, para ver se não está pegando aqui. De repente, às vezes, é melhor tirar, né. Isso daqui, então, desligar o Affect Reflections. Então, observa que a gente colocando ela direto, eu deixei ela visível, né, para aparecer assim. Ela joga luz normal para todos os lados. Vamos trabalhar o... o direcional dela agora para dar uma focada um pouquinho maior. Então, vou deixar aqui no Selected. Eu vou focar mais nessa parte aqui da cama. Vamos ver a diferença que dá. a partir do momento que eu liguei o direcional, observa que ela não ficou mais visível. Então, ó, observa que agora o foco, ela já fica bem mais forte nessa área que a gente tem aqui. já dá uma boa forçada nessa parte. E a gente pode utilizar ela dentro, né, acima do vidro aqui. Vou deixar do mesmo jeito só para a gente ver a diferença. ela continua, né, com o foco na parte ali da cama. A gente vê que a sombra está mais forte aqui, só que ela dá uma suavizada porque tem o vidro segurando ela, né. Então, seria a maneira correta de utilizar, né, utilizar ela por dentro do vidro. E aí, trabalhar só questão de intensidade dela mesmo. Então, essas daí seriam as maneiras de se iluminar uma cena interna. Buscando, às vezes, cena de luz de rebatimento, se for o caso, aí joga um azul de leve nela que dá um efeito legal, não forçando muito o azul, tá. E o restante, padrão, né, uma HDRI por fora ou uma Vray Light onde está a janela. E depois, é olhar a iluminação artificial que vocês têm no ambiente e trabalhar dessa maneira. Tá, jóia? Então, na próxima aula, a gente vai ver o último esquema de iluminação, que é a iluminação de planta humanizada. E depois, a gente vai começar novos assuntos. Vamos estudar bastante, então, essa parte de iluminação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me perguntar. Então, bons estudos. Até a próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!